Teve início hoje oficialmente o projeto de recriação nas férias, parceria da Prefeitura aqui de Novo Hamburgo, junto com o Colégio Santa Catarina. Longe das salas de aula, o momento é de aproveitar. Se eu não estivesse aqui no projeto, eu estaria brincando com as minhas bonecas Barbie e com a minha amiga chamada Nathalie. E agora, como é que elas estão sendo nas férias? Estão sendo muito boas e estou gostando muito. As palavras de Laura resumem a opinião de todas as crianças e adolescentes que estão participando do projeto Recriação nas Férias. Começou na manhã de segunda-feira e deve proporcionar férias diferentes para alunos de 48 escolas. Durante todo o mês de janeiro, cerca de 500 estudantes das escolas municipais aqui de Novo Hamburgo vão ocupar os espaços do Colégio Santa Catarina em atividades de recreação, uma forma mais divertida de passar as férias. É muito importante a presença dessas crianças aqui, porque senão elas não teriam um lugar para estar. E os pais muitas vezes não tiram férias, trabalham, eles não têm acessibilidade, eles não podem ir numa piscina, eles não podem ir dentro de um clube. Então nós estamos oportunizando essas crianças que conheçam e também além de fazer a integração das escolas nos bairros. As atividades são variadas. Tem escalada, basquete, jogos com bola e muita corrida. No meio de tantas crianças, encontramos o mascote do grupo, o José, de seis anos. Um dos mais empolgados nas brincadeiras, mas tímido frente às câmeras. Me conta o que é que tu tá achando do projeto de férias que tu tá participando aqui. Eu tô gostando de muita coisa. O que tu tá gostando mais? De futebol. Tá fazendo vários novos amigos? Uhum. Não importa a idade, o tamanho, nem mesmo o esporte preferido. O importante é se divertir. Jogar bola aqui no pátio, jogar basquete, que é bem legal, interessante. É uma oportunidade de fazer novos amigos também? Boa. Já tenho um monte de amigos. É bem legal, eu tô gostando bastante. As professoras daqui são muito legais, são muito simpáticas com nós. E a partir do dia 17 de janeiro, as crianças que estão participando do projeto vão poder utilizar também as piscinas do colégio que estão em reforma. E aí